Mariquinhas 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 Amor é fogo, amor é lume, raiva ou ciúme, desengana o coração. Amor é vento que chega ao comitai, o perfume do cravo de São João, Dizem as bocas lá da terra e têm a fama Que a Mariquias vai à fonte e não demora E vem o sol descansar na sua cama Adormecendo quase sempre à mesma hora E vem o sol descansar na sua cama Adormecendo quase sempre à mesma hora Amor é fogo, amor é lume Raiva ou ciúme, desengana o coração Amor é vento que chega ao clube e tem O perfume do cravo de São João Amor é vento que chega ao clube e tem O perfume do cravo de São João A Mariquinhas vai à fonte e não demora Que a lua conta seus segredos ao luar Leva-na em que a sua abelha a cor de amora E duas tranças de cabelo a saltitar Leva-na em que a sua abelha a cor de amora E duas tranças de cabelo a saltitar Amor é fogo, amor é lume Raiva ou ciúme, desengana o coração Amor é vento que chega ao clube e tem E o perfume do cravo de São João Será que a sombra do cravo de São João Será que a sombra do ciúme transtornada A Mariquinhas com o seu manto despenteia Para ver a moça recolher em vergonhada Sempre que a lua vai beijar a sua maia Amor é fogo, amor é lume Raiva ou ciúme, desengana o coração Amor é vento que chega ao clube e tem O perfume do cravo de São João Dizem as bocas lá da terra e tem a fama Que a Mariquinhas vai à fonte e não demora E vem o sol descansar na sua cama Adormecendo quase sempre à mesma hora Amor é fogo, amor é lume Raiva ou ciúme, desengana o coração